Na temática de hoje, vamos falar um pouco sobre as formas de estudo da cultura, a partir do olhar da antropologia e da etnografia. A antropologia surgiu no século XIX como uma forma científica de se estudar a cultura. O seu olhar inicial se deu em relação aos povos exóticos, exóticos em relação ao povo europeu e norte-americano. Nesta época, a antropologia ainda tinha um olhar demasiadamente evolucionista. Isso quer dizer, ela olhava para as diferenças culturais existentes na humanidade e classificava a partir de uma hierarquia, considerando alguns povos como civilizados, outros como bárbaros e outros como selvagens ou primitivos, por exemplo. Em seguida, a antropologia inaugura uma forma diferente de realizar o estudo da cultura, a partir do trabalho de campo, o trabalho de campo chamado etnografia. Esse tipo de trabalho se caracterizou pela inserção do pesquisador junto com os grupos estudados, diferente dos pioneiros da antropologia, que estudavam a partir de informações advindas de terceiros, como mercadores, administradores de colônia, etc., que lhes traziam relatórios sobre os povos chamados nativos. Na etnografia praticada principalmente por dois pais fundadores da disciplina e deste método antropológico, Franz Boas e Bronislaw Malinovski, a etnografia passa então a enfatizar a importância do trabalho de campo, realizada pelo próprio pesquisador. A antropologia do século XIX teve como característica o seu caráter evolucionista. Este caráter justificou, em muitos casos, a colonização dos povos chamados civilizados em relação aos povos vistos como selvagens. Nessa forma, a gente tinha uma hierarquização da cultura, em que alguns povos eram vistos como superiores e outros como inferiores. A etnografia, a partir de Boas e Malinovski, permite a relativização da cultura, isto é, a cultura é vista como uma lógica de comportamentos que tem sentido no interior de um determinado grupo humano. Portanto, não se pode mais hierarquizar as culturas como superior e inferior, um povo civilizado e outro primitivo. Como também não podemos falar que um povo tem cultura e outro povo não tem cultura. Nesse sentido, uma das características importantes para o estudo antropológico da cultura, ou seja, para a etnografia, é a impregnação por parte do pesquisador dos códigos simbólicos presentes no grupo estudado. O pesquisador precisa compreender as formas simbólicas que o grupo possui de agir coletivamente. Neste sentido, também temos outra característica bastante importante, a necessidade de se familiarizar com o estranho, ao mesmo tempo de se estranhar aquilo que é familiar. Isso ajuda a relativizar os conceitos, as categorias e os conteúdos culturais estudados. O estudo da cultura pode ser caracterizado, como o fez Clifford Gertz, como uma hierarquia estratificada de estruturas significantes. É isso que o pesquisador da cultura faz. Ele tenta decifrar os códigos simbólicos presentes em uma dada cultura. O conceito de cultura e as suas formas de estudo são noções importantes para o campo da educação física, porque levam à compreensão melhor do corpo, da cultura corporal e da própria educação física. Espero que tenham gostado do tema de hoje e desejo a todos bons estudos. Legenda Adriana Zanotto